Sorvete cremoso e delicioso com pouquíssimos ingredientes. Vão aprender como preparar? Vamos começar adicionando em uma panela 250 gramas de morango picadinhos dessa maneira. Em seguida, de 3 a 4 colheres de sopa de açúcar. E por fim, vamos adicionar o suco de meio limão. Agora é só misturar tudo muito bem. Feito isso, é só levar a panela ao fogo baixo e ir misturando tudo muito bem por mais ou menos 10 minutinhos. Enquanto os morangos vão cozinhar dessa maneira, tá? E olha só como que ficou! Esse é o ponto ideal. Agora é só transferir a mistura para um liquidificador e bater tudo muito bem. Se você tiver um mixer, pode usar também nesse momento para homogenizar a nossa mistura, tá? Agora é só transferir tudo para uma vasilha e deixar esfriando um pouco. Enquanto isso, em uma forma, nós vamos adicionar rodelas de morango. Aqui eu estou colocando as rodelas na lateral das formas e também vou colocar no fundo, tá? Para que a nossa receita fique muito saborosa e linda também. Agora, em uma tigela grande, vamos adicionar 300 ml de mistura para chantilly. E em seguida, vamos acrescentar também uma colher de sopa de açúcar de confeiteiro. E vamos bater tudo muito bem dessa maneira. E aqui, já está ficando com o aspecto de chantilly. Quando estiver nessa textura, já é o ponto ideal. Agora é só adicionar a mistura que a gente fez anteriormente, que já esfriou. E vamos misturar tudo muito bem até homogenizar. E já quero aproveitar para agradecer a todos vocês que nos acompanham. Um beijão no coração de todo mundo. Em especial para o nosso seguidor, José Afonso de São Paulo. Um beijão no seu coração. E depois de misturar todo o creme de morango com o chantilly, que estiver tudo bem homogêneo, vamos transferir a mistura para dentro da forma com as rodelas de morango. E vamos nivelar tudo muito bem para que fique bem lisinho a nossa massa, tá? Agora é só levar à geladeira por no mínimo 4 horas até ficar bem firme e já é o ponto ideal. Agora para desenformar é super fácil. Basta colocar um pouco de água quente dentro de um refratário e colocar a nossa forma por mais ou menos 30 segundinhos. Depois é só girar e vai sair super fácil. Agora é só servir e se deliciar. Meus amores, essa receitinha fica realmente deliciosa. Super cremosa e prática de preparar. Aqui na minha casa, todo mundo adora. E aí, o que vocês acharam dessa receitinha? Você também já tinha feito sorvete assim? Ou você prepara de outra maneira? Eu adoraria saber. Deixe aí nos comentários como você faz. E fala pra gente também de onde você está nos assistindo para eu te mandar um abraço. Eu sou a Amanda Ribeiro e essa foi nossa receitinha de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.